A gente fala agora sobre a eleição na capital ontem, foi dia de eleição, segundo turno em várias cidades do país, inclusive na capital São Paulo e aqui em Mato Grosso do Sul também. Nós tivemos aí uma disputa histórica na capital do estado em que se definiu a primeira mulher eleita por voto direto em Campo Grande, a Adriane Lopes do PP. Ela continua como prefeita da capital do estado até 2028. Vamos acompanhar a reportagem do Gerson Vassouf sobre o resultado das eleições em Campo Grande. Em menos de uma hora, o resultado para as eleições municipais de 2024 em Campo Grande já estava matematicamente definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com pouco mais de 98% das sessões totalizadas. O resultado das urnas reconduziu a atual prefeita Adriane Lopes do PP ao cargo. Após 100% dos votos apurados, Adriane teve 51,45% dos votos válidos contra 48,55% de Rose Modesto do União. Em números absolutos, Adriane venceu o pleito com uma diferença de 12.587 votos. Ao todo, ela conquistou 222.699 votos e Rose teve 210.112 votos. Rose Modesto acompanhou a apuração dos votos de casa e foi a primeira a falar com a imprensa após o resultado da eleição. Uma eleição que era disputada, foi disputada já desde o primeiro turno, a diferença já foi bem dividida. A gente tinha um sentimento na rua que a cidade, ou boa parte dela, queria a nossa eleição e a prova está aí o resultado, foi quase meia-meia. Então, acho que o mais importante disso tudo é você sair de um processo fazendo aquilo que precisava ser feito. Eu debati o Campo Grande, eu identifiquei os problemas ainda mais de perto, porque andei muito na pré-campanha, construí o plano de governo ouvindo as pessoas. Adriane Lopes também acompanhou a contagem dos votos em casa. E foi o local onde a festa começou, ao lado de família, amigos e apoiadores. O primeiro destino de Adriane, após vencer o pleito, foi a sede do Tribunal Regional Eleitoral. No caminho, na região do Parque dos Poderes, teve buzinaço pelas ruas. No TRE, ao lado da vice-prefeita eleita, Adriane falou sobre o trabalho já realizado em Campo Grande. Colocamos a cidade em obras. Hoje nós temos mais de 300 obras por toda a cidade. O tempo foi pouco. Eu reconheço que a cidade tem problemas, mas nós conseguimos despertar a nossa cidade por um novo tempo. A educação, ela é prioridade, porque a educação muda pessoas e pessoas mudam uma cidade. Nessa próxima oportunidade, nesse novo mandato, nós vamos focar na saúde, em obras estruturantes e muitas oportunidades para todos os campograndenses nesse novo tempo. Do TRE, Adriane foi para a sede do Comitê de Campanha, onde apoiadores a esperavam para comemorar a vitória nas urnas. Entre o público estava a dona de casa, Alenilce Ferreira. Nós acreditamos no bom trabalho realizado desses dois anos. Pouco tempo, mas um bom trabalho realizado. E acreditamos nos quatro anos de muito mais trabalho realizado. O músico Luiz Marcelo Fraga também comemorou. Já uma lavada, o que foi proposto pela nossa prefeita, as pessoas entenderam, pelo menos a grande maioria entendeu. E agora é rumo para mais quatro anos de sucesso, avançando com o Campo Grande, colocando o Campo Grande em lugares altos, que é onde a cidade merece. Representando o governador Eduardo Riedel, que está de viagem para o exterior, o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, também marcou presença na festa da vitória. Olha, dever cumprido. A Campo Grande vinha se reconstruindo. O prefeito Adriane pegou com muitas dificuldades. Nós temos vários projetos juntos e vamos continuar os projetos e vamos dar as mãos para ela agora e continuar seguindo e tocando o Campo Grande. No palanque, ao lado de Adriane, a senadora Tereza Cristina falou sobre a vitória e agradeceu os apoios recebidos durante a campanha. A grande vencedora dessa noite é a nossa prefeita. Uma missão, uma missão, uma missão, uma missão, todos os dias para que a gente chegasse até aqui. Eu quero agradecer a todos os vereadores, quero agradecer a todos os líderes de bairro, a todos os secretários. A prefeita finalizou a noite de comemoração no comitê, garantindo que a próxima gestão será feita ainda mais perto da comunidade. A cidade entendeu que dois anos e meio é o Campo Grande. A cidade entendeu que Campo Grande não pode mais retroceder. Ninguém mais vai me ver na televisão, mas vocês vão me encontrar nas ruas. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembagador Carlos Eduardo Contar, destacou a tranquilidade na disputa eleitoral deste ano. Um pleito extremamente palmo, graças a Deus, dentro de uma urbanidade, de uma coartalidade, apesar de nos embates naturais, nos confrontos políticos, a disputa, o calor dos candidatos ou das candidatas, no caso do Campo Grande, mas realmente muito tranquilo, sem nenhuma grave intercomunição, sem nenhum grave problema, nenhum crime eleitoral propriamente.